Fito com caça de ovo, placa. Hoje ó, vou fazer uma placa de giz, giz seco, com caça de ovo. Deixa que fica top, primeira vez que estou fazendo, a placa, não tem que cabalir nessa casa, vamos ver como ele vai sair. Vou usar o giz aqui, balde com água, aqui, vou colocar, vou dar uma mesa e ficar pronto aqui, não tem que se dar para vir, é o ovo. Vou usar o preparamento aqui, que é fácil. Cortar tudo, cortar tudo isso. Melhor de barro aqui, né, fácil. A giz secar rápido. Ficou assim. Vou até mexer com a foto, hein. Vai mexer com a foto aqui. Deixa eu ir separatinho. Vem vez. Vai mexer aqui hoje, isso aqui. Acho que eu dou aqui com a água. Deixa eu dar uma secadinha mais, né. Deixa eu dar uma secadinha e depois você vai vir, né. Descobrimento mesmo, cara. Melhor de isso. Tá aqui, ó. Aí eu vou. Aí como você ficou, vou ter um tal, né, porque eu vou colocar mais. Aí tem um pouco de cimento aqui, né. Eu vou fazer aqui. Vou puxar mais. Tem um pouco de cimento aqui. É a primeira vez que eu tô fazendo, coloquei um tal, né. Tô usando placa de giz, né. Pra dar uma puxa para mais. E eu vou colocar uma bisnaga, né. Pra dar uma puxa. Vou colocar um pouco de bisnaga. Essa bisnaginha aqui, ó. Preta. Vamos ver aqui pra cura. Pouquinho aqui. Vamos ver aqui pra cura. Pouquinho aqui. Vamos ver 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 aqui.